A Anvisa está recebendo sugestões para a regulamentação de produtos de higiene pessoal descartáveis, como escovas de dente, fitas dentais, absorventes e fraldas. A ideia é padronizar a qualidade desses artigos para o consumidor. No supermercado é fácil encontrar consumidores pesquisando e lendo rótulos. Mesmo assim, não é difícil achar alguém que já não tenha tido algum problema com o uso de produtos de higiene pessoal. Tanto escova de dente que comprei achando que era razoável e quando eu vi saiu a tinta na boca dela e fralda que já deu alergia. Escova de dente, né? Por exemplo, às vezes você compra e quando você usa a primeira vez ela solta as cerdas, não é? E também se solta, se não tem boa durabilidade, também não deve ter tanta coisa, qualidade, nesse produto que faça bem à saúde. Escova de dente particularmente já, já tive várias decepções, né? Então, assim, hoje em dia eu já tenho uma marca que eu uso, que eu já confio, né? Mas, assim, as outras eu já tive várias decepções nesse sentido. Você compra um gato e leva uma lebre, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quer evitar que problemas como esses relatados por esses consumidores voltem a acontecer. Por isso, abriu uma consulta pública para ouvir dos consumidores e também dos fabricantes dos produtos de higiene pessoal sugestões que poderão ser usadas na hora de autorizar a venda desses produtos. A consulta pública fica aberta até o final de outubro. Entre os produtos que fazem parte da consulta estão absorventes, escova de dente, fio dental e fraldas infantis e geriátricas. Segundo a gerente substituta de cosméticos da Anvisa, é importante que o consumidor participe dessa consulta. É importante porque ele pode dar sugestões de advertências de rotulagem, de qualidade dos produtos, uma vez que a regulamentação envolve todos os requisitos técnicos relacionados a esses produtos. A fralda é um dos produtos que mais apresenta reclamações. Em geral são reclamações de alergia, irritações, então esses são os produtos mais críticos. As sugestões podem ser enviadas até o dia 30 de outubro. Para participar, basta acessar a página da Anvisa na internet.